Hoje a gente vai no Auto Trend em Nagoya e vou mostrar aqui como que a gente compra o o ingresso antecipado aqui no Combine que só tem na rede Sacroquê e Sankos. A gente acabou de chegar aqui, aí a gente vai mostrar certinho como que compra o antecipado para economizar tempo lá na fila. Agora aqui na maquininha a gente tem que olhar para esse lugar, esse que a gente quer ir, olha qual é o Auto Trend, e aqui é o código do evento. Então a gente tem que ler aqui na maquininha, vai ter aqui a etiqueta e essa opção aqui. Aí você aperta aqui e aqui em cima na lupa você aperta para poder procurar. Coloca-se. Isso aqui e aperta no código. Ele tá meio curto ali porque essa tela ela é meio que zoada para enxergar. Só que aí o espaço para você digitar o código. Aí aqui eu vou digitar o código que é 990,079. Aí ok. Aí ela vai confirmar aqui ó, ver se consegue pegar na goia do Trend e o valor. Que é 2.000 ienes. Aí eu escolhi, ok. Aí você escolhe aqui quantas pessoas, no caso quantos ingressos você quer, e do lado tem o valor. Tem adulto e criança, né? Então, escolhe a opção. Primeira opção aqui, ok. Aí você tem que aceitar aqui. E próximo passa. Aqui ele pede para você colocar o número de telefone. Pronto, confirma. Aí ele vai imprimir um recibo, né? Ele vai dar de novo o valor. Você confirma o valor. Ok. Ok. Pronto. Aí aqui vai sair o papelzinho com o código de barro. Você vai ali no caixa e paga. E você tem que, assim que você tirou esse papel aqui, você tem meia hora para poder pagar, senão ele cancela. Então, aí você já pega aqui, já vai no caixa e paga. Só isso. Pronto. Se inscreva no canal. 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 E aí saindo agora aqui do Nagoya do Trente. Agora é 4 horas. Isso aqui fecha às 5. Então a gente conseguiu ver tudo. Tem 3... 3... Barracão? 5? 3... 3 espaços. Grande. Dá pra ver tranquilo. Não precisa correr tanto assim. Dá de boa. A gente chegou aqui já era 11 horas. Não. A gente chegou 10 e meia. Só que demorou uma hora quase pra gente achar estacionamento. Porque tá muito cheio. Porque tá muito cheio. A gente chegou meio tarde ainda. Aí a gente teve que deixar o carro longe. Pagou 700 yen o dia. E eles tem um ônibus que traz até aqui. Dá uns 5 minutos mais ou menos né? Então a gente tá indo pra lá agora. Lá é o ônibus que vai levar a gente até o carro agora. E aqui pra entrar, igual eu tinha falado no começo lá, é 2.300. Se comprar na hora, mas se você pegar no compinho, no Sacuruqueia, no Sankos, é 2.000 e... 2.000. É. Ó, agora a gente vai ter que correr aqui. Vamos correr que o ônibus já tá sem. Cabe demais aí? Cabe, vamos esperar. Então, gostou? Você nunca tinha ido aqui? Aqui não é modelo de carro, só que é mais carro modificado, então tem várias, geralmente tem loja ou oficina mecânica que faz as customizações de carros, que tem a amostra de carro, bem de peça, tem umas lojinhas também, tem igual de carro mexido assim, sol, mexendo no motor, sabe, é legal né, então é isso, Então é isso, até mais então, tchau!